Leonor Poeiras apoia professores em manifestação e recorda da mãe, dava aulas em duas escolas. Leonor Poeiras revelou que, por vezes, a mãe não dormia em casa para poder dar aulas numa escola do Alentejo. Neste sábado, dia 14 de janeiro, vários professores juntaram-se no Marquês de Pombal para defender a escola pública. Leonor Poeiras foi uma das figuras públicas que se juntou à manifestação e recordou o exemplo da mãe, que foi professora durante muitos anos e esteve deslocada. O meu filho estuda na escola pública. Foi uma decisão pensada. Sou solidária com a luta dos professores desde pequena. A altura em que a minha mãe dava aulas em duas escolas diferentes, uma na Margem Sul. Outra no meio do Alentejo. Às 13h e às 6h a minha mãe não dormia em casa, para estar na escola do Alentejo no dia seguinte de manhã. Começou por contar a comunicadora, no Instagram. Nenhuma profissão existe sem se passar pela escola e pelos professores. Que as greves e esta manifestação gerem bons frutos, é o que desejo. Esta luta é mais que justa, há décadas, completou. Tchau. 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 Tchau.